LALALA LALALALA 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 Aqui ó, ó Aqui, se liga só Dá um parada aqui Cara, não mexe nele não, cara, não mexe nisso não Tu vai quebrar, tu vai quebrar Pô, você, não mexe mais em nada Que é seu, tá aqui ó Tu tá sem nada pra fazer? Maia, tu tá sem nada pra fazer? Pega um livro Se instrui, se instrui Que boneco também não é instrução Tá na boa você Nossa senhora Formatura Não, isso aí é neurótico Não, não, não Esse livro de formatura é neurótico Que não deve não teme Pera aí, pega aí, pega aí Vamos ver isso, nossa Vamos ver a mulher Vamos para a mulher Vambora Aqui, ó Ai, a Gabi, tu lembra da Gabi? Nossa, a Gabi era muito gostosa E ela era meu número Ela era o número de todo mundo Pô, rolava uma parada de pele comigo Mas ela não dava mole pra mim não Ela dava mole pro Benny, né Cara, ela tinha namorado, eu tinha namorado Uma coisa que eu tenho é ética, entendeu? Parabéns Uma salva de palmas pela ética Não, cara, para Não precisa ficar batendo Só a gente falar A gente não entende, né? Vamos mudar essa brincadeira? Posso propor uma brincadeira nova? Aqui, ó Adoro brincadeira Veja a gente falar das mulheres que o Benny aqui não pegou Vamos falar das mulheres que ele pegou Que tal? Usou a terceira pessoa e tudo Usou a terceira pessoa, vamos lá Vamos nessa Vamos lá procurar Tem um índice remessivo? Aqui ele pegou Peraí, aqui não tem É complicado Acabou Acabou, né? Não tem mais ideia Não vamos guardar, sei lá, e sacramentar Olha só Olha só E aí, gato, tudo bem? Tudo bem Tudo bem E você? Tudo bem, ótimo Ai, que bom Melhor agora Ah Então, tá de pé a nossa lança na quinta? Quinta-feira? É Deixa eu ver na minha agenda Quinta, tudo bem Tá marcado Ai, que bom Que hora você quer que eu te pegue? Ah, eu tava pensando tipo mais sério Mas desculpa, eu não apresentei os meninos Beto Enchanté Maia Nando Satisfação, Maia Alô Oi Também tô aqui Ai, você tava... Cacá, desculpa, eu não tinha te visto Nossa, entrei colada com ela o tempo todo Jura? É É Então, gente, desculpa, essa é a Cacá Ai, a Beto Tchau, Beni Vamos, Cacá Vamos prazerzão conhecer vocês A gente vai fazer alguma coisa ainda Vamos marcar da gente Bora Obrigada Você tá pegando aquela mulher? Deu pra perceber? Tchau 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 Até já Tchau 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 Tem que puxar antes o afogador Se não tem ela Oi, Cacá. Meu Deus, Benny. Você tá legal? Tô, tô legal. Eu tava levando a poltrona da sua irmã lá pra cima. Ah, eu sei. De guaba grande, sabe? E cadê a Mi? A Mi, ela teve que ir pro manicure, que é difícil marcar uma hora com ele, sabe como é que é? Aí, conseguiu uma hora, teve que ir. Quem? O Ravi? O Ravi tá livre. Ravi? Gente, Ravi conseguiu a cliente! É, o Ravi é muito difícil mesmo. A Mi falou que ia voltar? Falar não falou, mas ela deve voltar, né? Vou esperá-la aqui. Talvez role um cinema depois, alguma coisa assim. Benny, toma. José Augusto, tô ao vivo? É. Eu queria dar pra você. Me ajuda muito nos meus relacionamentos quando as coisas não estão dando tão certo. Ah, peraí, cabeça. Eu tinha esquecido. E tem uma coisa aqui. Isso. Ordem judicial. Karina Gomes está proibida de se aproximar de José Augusto Corrêa. Não, não, não. Isso faz muito tempo. O que importa é o CD. Tá bom, obrigado, viu? Super fofo. Você cuida bem dele? Cuido. Aguenta, coração. Eu entrei no táxi. Sabe o que o taxista falou pra mim? Ô, madame, a senhora tá com pressa? Quer que vá rápido? Não, querida. Eu entrei aqui porque eu tenho fobia social. Mas eu preciso que você vá parando a cada ponto de ônibus, porque eu quero ter a sensação emocional de estar no transporte público, tá? Inclusive, antes de descer eu vou fazer, ó, esse movimento aqui. Tá bom, querida? E aí, cara, tudo bem? Como é que tá? Você vai dormir no sofá de novo? Nossa, minha irmã, ela pediu pra eu dormir aqui. Ela tá menstruada outra vez, coitada. Terceira vez nesse mês. Parece que ela sofre. Como é que ela me falou? Ela tem menstruação constante. Você acha que é sério isso? Ah, não sei. Pelo tanto que ela deixa de comer, ela pode ter sintoma de qualquer coisa. Trouxe um edredão pra você. Pra mim? Sério? Que fofo. Obrigado. Quer sentar? Então, Beni, me conta, assim, como estão as coisas com a Mia. Você tá namorando? Namorando, namorando... não. Ah. Eu perguntei pra ela. Eu achava que sim, mas ela achava que não. Ela disse que o que ela tem é... que a gente tem é... raso. Superficial, você quer dizer? Não. Não, não, não. Raso. R-A-S-O. Relação afetiva sem obrigações. Nossa, mas se tem um afetinho no meio, deve ter algum vínculo, né? É, eu não tinha pensado nisso. Nossa, você tá muito afim de namorar com a minha irmã mesmo, né? Eu mesmo. Posso te confessar uma coisa? Mas não conta pra ela, tá? Jura. Eu já imaginei nossa vida toda juntos. Nossos três filhos nórdicos, porque ela é enorme. É, eu imagino outra coisa também. Eu imagino assim, vocês em Iguaba Grande, junto com os meus pais. Vocês assim, irritadíssimos porque gastaram cem reais de gasolina pra chegar lá e ainda tiveram que rachar o churrasco. E assim, quando sair eu, você e a Mi, e as pessoas acharem que eu e você que somos um casal... Oi? E a listinha tripla? Como é que seria? O que é isso? A listinha tripla? É aquela bobeira de namorado, assim, que você pode listar três celebridades com que você poderia dormir, mesmo estando num compromisso sério, assim. Eu nunca fiz isso. Não, mas ficou bem. Não, mas eu não vou fazer. Gente, eu não sei. Fala, fala pra... Não, não vou brincar disso, não. Não vou brincar dos... Fala, qual o problema? Fala, vai, fala. Jackson Tunes. Rei do gado? Uhum. É que Charles Bronson morreu e foi como deu pra substituir. Sandy. Ela tem uma cara de beata. Bono, sem os óculos. Change Mermaid. A mulher rosa do Changeman. É, você conhece? Ela foi o símbolo sexual da minha pré-adolescência. Aham, minha última. Preparado? A Shakira. Era a minha também. Era a mesma. Não, eu sei, eu sei, assim, que é meio, sei lá, safadinha, assim, mas, pô, só pra emanciar, né? Então, não tem problema, assim, ela fazendo aquela... Coração, não faz assim. Você se apaixona e a dor é no meu peito. Mas, de jeito nenhum. Pô, isso é uma tremenda de uma besteira. Besteira? Se esse homem tá na tua lista, é porque você tem algum tesão nele. E sozinha, no camarim com ele, você não fica. Beto, essa lista tem mais de cinco anos. Ai... Por que que eu topei fazer essa maldita lista tripla com você? Você sabe muito bem por quê. Porque se pra casar com você eu tinha que abdicar de comer a Gary, eu não casava. Simples assim. Como se você fosse comer qualquer uma das Spice Girls algum dia, né? Eu quase consegui comer uma vez, tá? Vem cá, vem cá. Tu já entregou pra Gary as flores que eu mandei? Entreguei pro meu doutor dela. Valeu. Tchaca, 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 tchaca. Até 50 pratas, não. Tudo bem. Mas onde você for, eu vou. Hummm... Linda! Vou usar um vestido novo que eu comprei pra entrevista. Faltando da farmácia, Beni. Que susto, Cacá. Tudo bem? Tava, a sua irmã pediu pra eu comprar uns remedinhos pra ela. Aparentemente ela me vê mais como um boy do que como um namorado mesmo. Sobrou troco? Por quê? Porque a gente podia voltar lá e comprar uns absorventes extra grandes. Só pra dar uma zoada nela. Isso é muito engraçado que ela vive... É, pois é. Mas acho que ela não ia gostar porque é uma doença mesmo, essa coisa que ela tem de menstruação constante. É, eu não ligo. A sua mãe gostava mais da sua irmã do que de você, né? Pode falar. Não, só tem a minha engravidar do meu padrão. A minha engravidou? Tô brincando. Tá, mas o que você comprou aí? Nada não, umas besteiras. Não, mas deixa eu ver. Por quê? Tem camisinha extra mindinho? Tem pomadinha pra hemorroida? Então deixa eu ver. Ai, ai. É que tem umas coisas pra mim, sabe? São minhas, esse remédio é... Ai, que bonitinho! Esse é meu antialérgico. Eu tomo isso aí desde que eu tenho dois anos de idade. Pra mim é que nem tic tac, sabe? Eu me alimento à base disso. Não, eu não sei como é. Eu tomo o mesmo remédio, só que é numa versão mais forte. Ai eu tomo uma vez só por semana, porque eu tomo com leite, porque já segura. Não precisa ficar tomando todo dia que nem tic tac, que nem você. Não tem necessidade nenhuma, afinal de contas. Você não é remédio. Coração Me dizem que remédio por um corte não faz o próprio som. Você se apaixona e a dor é no meu peito. Pra quê que você foi se entregar? Belis? Belis? Tá legal? Tá vendo? Se na verdade eu só queria uma aventura. Porque você não para de sonhar. O que é? O que é pipoca? O que é pipoca? O que é pipoca que é? É sal ou doce, meu irmão? Porra, que eu sou de inferno. Eu acho que ela te usa, Benny. Sério? Você acha mesmo? Eu acho que ela te faz de bobo. Mas por que logo eu? Eu sou um cara tão safo, assim em geral. Bonzinho demais. Não, eu sou... E aí? E aí? E aí? E aí? Pô, legal a mim ter topado vir, né? Não é? Parece que aqui é caminho pra uma outra festa que ela quer aí depois. Aí ela me escolheu pra levar ela de carona. Pô, tá mandando bem, Benny. Pô, não é? É. Gente, pelo amor de Deus. Confira esse cara aqui. Esse cara é muito feio, não é? Pelo amor de Deus. Ele parece um cramunhão defecando. Ele não tem condição nenhuma de pegar ninguém. Não, não. O que é isso? Ah, não. Isso não pega ninguém que eu sei. Eu não sou. Ah, o que é isso? Ele é um gatinho. Ah, qual é a Miss Sunshine? Está de sacanagem como é que ela se virou? E cala a boca, garota. Eu não te conheço. Por que isso que tem? Cara, bem feito. Ela é uma pessoa que não gosta pisar nos carros dela. Bem, bem feito. Você vai aprender a não lidar com a gente, entendeu? Gente, olha lá. Olha só. Acho que o show vai começar lá. Olha o show começando. A mão vem a garra pra ele ver que você tem dono. Vai. O que é isso? Essa música é pra uma pessoa muito especial. Júlio. É pra você, gatinho. Soprei minha vontade de paramento Que você voltasse hoje mesmo E que percebesse Que existia final Tá bom, Beto. Espera aí, Beto. Deixa eu te explicar pra você ficar tranquilo. É o seguinte. Antes da gente se conhecer. Muito antes da gente se conhecer. Falou uma vez da gente ficar. Mas foi assim, super rápido. A coisa não foi pra frente, entendeu? Isso foi a cérculos atrás. Mas quando as noites têm estrelas Eu preciso acreditar Quem dera Que eu acordasse e te visse E fosse primavera Que você me tirasse dessa eterna espera Quem dera Quem dera Quem dera Quem dera Quem dera Você Eu vou voltar pra lá, entendeu? Bora, rapaz, já falei com você, vai ser assistente, rapaz. O que é isso? Calma aí, ele é meu amigo, esse cara tá comigo. Tu vai segurar a onda dele? Não, vou tentar, calma, calma. Já falei com você, é só mulher que entra no camarim do doutor Mariano, rapaz. Olha só, pode deixar, meu amigo, eu garanto, ele não vai sair daqui, não. Tu vê bem, hein? Pode deixar, eu garanto. Desculpa aí, viu? Desculpa aí, gente. Que isso, velho? Senta aí, cara. Olha pra mim, que palhaçada é essa? Palaçada é essa, a Mia tá lá dentro também, com a Júlia e a Mariana, não vai acontecer nada, não. Ah, não vai acontecer nada? Por que a entrevista ia rolar justo agora, cara? O show ainda tá acontecendo, entendeu? Se elas gritarem, ninguém vai ouvir, pô. Por que tu tá com essa insegurança toda? Por que sim? Beto, olha só, você tá assim, porque você só pensa em ciscar em outros terreiros, a Júlia não pensa não, cara. Ah, eu acho bom, entendeu? Eu acho bom, porque se ela usar a lista dela, eu dou um jeito de usar. O que é isso, rapaz? Gary, my love always knew how to eat. What? Ah, desculpa. O que é isso, rapaz? Ai, peraí. Isso tá um horror, isso aqui, a quantidade de poeira que tem nesse lugar. Mas tu, tu não tomou o teu anti-alerta? Eu já tomei um, mas é, se eu continuar aqui, eu vou ter que tomar outro. Mas, tu preferia estar em outro lugar? Acho que sim, cara. Oi, amor, como é que foi a entrevista? Só um minutinho, Beto. Benny, acho melhor você chegar lá no camarim. Por quê? Porque a Mi tá pegando o Mariano. Ah, quer saber? Não é mais comigo não, já passei adiante. Gente, gente, olha, só um minutinho, Beto. Benny, Benny, acho melhor você chegar lá no camarim. Porque, ah, se for por isso, a Júlia já contou, também, já passei adiante. Ah, tá, pô, tá dando pra ouvir a Mi transando com o Mariano daqui de baixo, né? Transando? Ah, a Michele tá transando com o Mariano. Ô, Michele, ô, Mariano, não foi, cara. Eu tô há três meses atrás dessa mulher. Eu tô há três meses atrás dessa mulher. Não foi, Michele. Ah, filha, 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 filha. Ah, vai fora, filha. Ele só tá um pouco nervoso por causa da menina. Tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo aqui. Quem tá lendo pra dar a palpeza, vá embora. Vamos, Mariano. Agora custava ter dado pro rapaz, pô. Pensa. Ô, Benny, a grosseria o que fizeram com você. Grosseria. Quebrei a cara daquele cara, porque amanhã eu tenho que tirar foto três pra quatro cedo. Liga, Beto, que horas são? Cara, são 11h37. Ainda dá tempo. Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronto e esquece que você não sou meu Cacá! Beni! O que você está fazendo aqui? Não, não fala nada Desculpa, eu estava cego, eu estava surdo Eu estava lambendo o chão da mulher errada Cacá, você é muito mais do que a sua irmã Muito mais Eu quero passar a minha vida com você Eu quero dividir minhas fantasias Meus antialérgicos, a Shakira Minha vida Cacá Beni Cacá! Agora não, você é algo... Zé Augusto! Cacá! O que você está fazendo lá desse bucha? Sabe o que é, Beni? A ordem judicial inspirou É a pipoquinha aqui Pipocas! Oh, ponto dos infernos Que pipoca! Saudos! Tchau Legenda Adriana Zanotto